Saia da iscria Vamos ver, Esté Ó, vi de cacetada, hein? Esté, mantém a rédea junto A pé, a pé, a pé Aonde? Sem medo, vai devagarzinho Esté, ó, esquerda e direita, Esté Esquerda e direita Ai, meu Deus Vai, vai, vai Puxa a rédea Puxa a rédea Puxa a rédea Segura a rédea Puxa a rédea Puxa a rédea